Mais uma novidade na pernação da transição continental Se tiver onde eu perco, pra me separar e você Não tem apaixonado que eu amassar É assim, quando você pra você que eu vou ficar Não tem ninguém que eu tenho Quando você me atingiu, não tem outra coisa É assim, quando você me atingiu, não tem outra coisa Não tem uma novidade na pernação da transição Mas tá brilhando pra que a sua força não vou fazer você chorar É assim, quando você quer o que eu não quer passar É assim, quando você quer, mas você tem a minha 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 E a gente do outro, eu não vou, 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 eu Música 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 Música